Uma das coisas mais flopadas no momento do iDrift é o GVG, o sistema de guildas. Nesse vídeo a gente vai tentar entender os motivos desse flop, trazer algumas ideias aqui pra que ele possa se tornar um pouco mais interessante. Então, let's bora! Eu acho que é quase unânime que o GVG não caiu muito nas graças da comunidade. É claro que tem pessoas que gostam e é normal, mas não é aquele sistema, não é algo que o iDrift colocou e que a galera falou, nossa, que legal, estou me divertindo muito. Atualmente é uma das coisas que eu vejo pouquíssimas pessoas falando, pouquíssimas pessoas jogando e não existe um hype muito grande nele. O sistema não pegou o que eu acho que eles imaginavam que pegaria. Inclusive, quando saiu o GVG, eu mesmo fui uma das pessoas que gostei da ideia, que achei que ele poderia trazer mais interações, mais possibilidades, mais recompensas. Podia trazer algo diferente pro jogo, pra que ele não ficasse só no sistema ranqueado, casual gamer, ranqueado e casual gamer. Mas isso não aconteceu e hoje, eu particularmente falando também, tenho zero ou muito próximo de zero interesse ou importância no GVG. Sinceramente, não é um negócio que me agrada muito também não. E aí, quando a gente pensa um pouco sobre os motivos do porquê que ele se tornou um flop, eu quero saber os seus motivos também, já preparo pra deixar nos comentários. Eu acho que o principal dele, eu vejo dois motivos principais. O primeiro é que o sistema de confronto, ele é muito pouco divertido. É um sistema de confronto indireto e não direto. Então, e é claro que era muito difícil de você fazer um GVG, onde guildas jogaria contra guildas, aí seria mais um clash, né? Que é um sistema que já tem no OPC. Seria um sistema um pouco diferente. Então, é difícil você colocar cinco jogadores de uma guilda contra cinco da outra, porque tem questão de elo, blá, 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 e equilibrar isso. Se nem o matchmaker consegue ser equilibrado de elo, imagine um sistema de guildas. Então, seria meio inviável. E seria só uma extensão de uma ranqueada, alguma coisa assim. Não faria tanto sentido. Mas esse sistema de confronto indireto, ele é muito pouco divertido. Porque você enfrenta uma guilda, que na teoria você não tá nem enfrentando direito, você não sabe o nome, você não sabe nem quem são os jogadores. E aí fica um negócio de, ah, vamos nos armar e fazer as missões diárias. Quem fazer mais missões ganha. É um sistema que não é legal. Não é divertido. Ele não é um sistema que faz você querer ganhar da outra guilda. Você é meio que... Se você tá jogando ali, você quer ganhar, mas não é um negócio que te faz realmente querer ganhar de verdade, porque, pô, isso daqui é muito legal e eu preciso ganhar da outra guilda. Então, eu acho que esse é o principal problema, junto com a questão das recompensas, né? O Wilde ainda não encontrou uma forma de trazer recompensas legais pro jogo. As recompensas que eles trazem, na maioria das vezes, o ornamento, o emotes e tudo mais, é muito pouco interessante. E no outro extremo também, a Rito já deixou claro várias vezes que não vai ficar dando skin toda hora. Então, a Rito não encontrou um equilíbrio ainda entre as recompensas que ninguém gosta e as recompensas que são skins, porque também não dá pra ficar dando skin todo dia, toda hora, em todo evento, em todo sistema do jogo. Eu recebi uma informação aqui que você não é inscrito do canal? Não, deve ser erro do sistema. E aí eu colocaria como ponto extra a falta de reconhecimento, né? Porque hoje, você ser membro de uma guilda ou ser a top 5 do servidor, top 1 do servidor, ninguém nem sabe que você tá na melhor guilda do servidor, que vocês... Não existe essa diferença que tem um MMORPG em outro tipo de jogos, onde a guilda mais forte do servidor é muito reconhecida, ela é temida, ela é isso, ela é aquilo. No wide, eu nem sei quem são as três melhores guildas e eu acho que você também não sabe, ninguém sabe. E, pô, ser a guilda mais forte do servidor deveria ser um mérito gigantesco, porque você teve que fazer muita coisa pra chegar lá. Não é um negócio que qualquer um chega no top 10, no top 5, ou se é a melhor guilda. Então, é um negócio que é muito mal reconhecido. Talvez até um de vocês aí faça parte das guildas mais fortes do servidor, deixando os comentários, mas eu nem conheço direito, ninguém conhece, então eu acho que esse também é um pontinho que acaba sendo quase um ponto extra aí de coisas que fizeram o GVG ficar meio flopado. Agora, o que eu mudaria no GVG? E eu sei que nessas horas muita gente fala, ah, não, o GVG é só tirar. Tira esse sistema horrível e tudo mais. Ok, a Riot até poderia tirar o GVG. Mas eu acho que melhorar o GVG é melhor do que tirar. Porque se você melhora o GVG e ele ficar bom o suficiente, você vai ter mais uma opção no wide aí pra jogar. Então, eu acho muito melhor que a Riot tente aprimorar o sistema do que retirar, tá? Mas aí é contigo, se você acha que tem que retirar, deixa nos comentários. Eu acho que o que eu melhoraria pra começar? O primeiro é a forma de confronto. Eu já disse, pra mim também é meio difícil imaginar um sistema onde você coloca guilda contra guilda jogando uma partida no modo normal. Eu acho muito difícil isso. Mas eu acho que seria muito legal se existisse um modo exclusivo pro GVG. Isso já foi discutido várias vezes. Por exemplo, quando chegou o Earth, quando chegou o Aran, eles são modos alternativos ao modo principal. E o League of Legends do PC já teve diversos modos PVE, modos diferentes, muitos modos diferentes mesmo, onde de repente a diferença de elo não é o mais importante, não é o negócio que vai te fazer perder. ou ganhar ali aquela partida, principalmente em modos PVE, que é bem divertido também. Então, se o GVG tivesse um sistema, um modo exclusivo, um modo que só tem no GVG, isso já faria muita gente querer jogar, porque se as pessoas gostassem desse modo exclusivo, elas teriam que fazer parte de uma guilda. Elas teriam que ter a sua guilda. E isso já movimentaria a comunidade pra jogar guilda contra guilda. E aí sim, no mesmo espaço. Eles podem duelar entre si se for um sistema diferente. se for num modo diferente. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu faria. Colocaria um modo exclusivo, um desses modos que já passou pelo League of Legends do PC, ou um modo que a Riot criasse do zero só pro GVG, e com a única opção de jogar lá, você não consegue jogar em outro lugar, a não ser que você tenha uma guilda. Uma outra coisa que eu mudaria também são as recompensas. Como a gente já falou antes, eu acho que a Riot tem que encontrar esse equilíbrio. Pra mim, um dos equilíbrios, uma das melhores coisas que eles podem fazer é a questão da energia poro. Se o GVG te premiasse com energia poro pra que no final do mês, depois de muito trabalho com a sua guilda, os membros conseguissem um baú de skin aleatório, já melhoraria. Talvez poderia ser outras recompensas também. Eu já trouxe isso em vários vídeos sobre vouchers e coisas que eu acho que a Riot tinha que ter dentro do jogo. Por exemplo, pra você ter um vale-derrota, pra anular uma derrota ali na sua partida. Tem coisas que, se fossem raras, não fossem um negócio que todo mundo recebeu um vale-derrota, que, sei lá, você tem cinco aí na sua conta, então você perdeu cinco seguidas, não importa se você usou o vale-derrota. Não é isso. Mas se fosse uma coisinha rara, as dez melhores guildas do servidor vão ganhar três vales-derrotas pra cada jogador. Dois vales-derrotas pra cada jogador no final do mês. Uma recompensa que faz com que você lute o mês todo pra você ganhar, de repente, o baú, que eu falei de você conseguir lá energia poro pra pegar uma skin aleatória. uns vales-derrota ou uns vales-qualquer coisa dentro do game, que eu acho que esses pequenos vouchers seriam legais também. Você já teria modos exclusivos. Pô, somando tudo isso aqui, eu já vejo o sistema do GVG muito melhor. Não sei você, mas eu já vejo isso aqui já muito melhor e muito mais recompensador também. E aí, eu acho que de quebra eles precisam encontrar esse meio de divulgar essas guildas que são as mais fortes, fazer um trabalho exclusivo com elas. Será que dá pra Riot pensar com os parceiros, com a Gamers Club e tudo mais, organizar um campeonato de guildas? nesse modo diferente que teria dentro do jogo? Não sei. Talvez com narração, com premiação, faria com que o pessoal tivesse mais vontade ainda de fazer parte de uma guilda, de se dedicar pra uma guilda, pra participar desses campeonatos e de repente até levar alguma coisinha a mais. Além de ganhar visibilidade, né? Aquilo que eu falei de você não ter visibilidade no jogo mudaria totalmente. Olha só, a guilda dos palhaços de pijama conseguiu ganhar o GVG, pegou recompensa, aí você vê a carinha de quem são os jogadores e tudo mais, dos membros principais, os líderes, não sei. Cara, você já encontrou formas aí de divulgar a guilda vencedora ou as guildas mais fortes do jogo e já te dá mais um hype ainda. Tá? Então, na minha opinião, eu faria esse tipo de mudança no GVG. Como eu falei, eu acho que é melhor mudar do que tirar. Mas eu quero saber de você, o que você mudaria, né? Se você chegou até o final desse vídeo aqui e viu todas as suas mudanças, o que você achou? Faz sentido? Mudar essas coisas aqui que eu falei? Não faz sentido? Deixa nos comentários pra mim e fala o que você mudaria também. E se for nos comentários, já deixa o likezão do vídeo se você gostou, deslike se você não gostou, se inscreve no canal que é importante. Muito obrigado pela sua presença e espero que a gente se veja em um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho